Uma noite na melhor forma possível Acho que ia tomar café Olha fofocando a vida do povo Olha a Mariana, a fofoca Olha, Lolane E a mulher queria ir pra festa, você não deixou Eu dava dodói Eu dava dodói Oi papai Ai papai Tá bebendo, é? Você tava aí, me torne, gratuito Tudo bem, bebê Alô, aí Tá na rede, cabelo ok Uinhão, ok Maquiagem, ok, vai Filma aí de lado Ai, bebê Tem pouquinho de gavonche não, viu É, ali foi peixe tético Do Abdi Ali foi peixe tético, Lolane Não, ali eu, não, pelo época eu boto a mão no corpo Que eu conheço Já tem muito a ver na minha casa E quem gosta de mulher é ele Ali foi peixe tético, não leve no coração Show macho Boazinha é só quando tem mulher Botaram coisa na bebida dele Botaram coisa na bebida dele Porque ele não botou Botou isso não Botaram coisa na bebida Um peixe tem ninguém Ai, bebê Ai, Lolane Oxe, sabe, se dá mole ali comigo? Não De jeito nenhum Ai, bebê É bom que você não soube Agora Ai, não pode mais Pode voltar Não pode não Não pode não Agora pode não Agora rascou Mamãe gosta Tudo da dele Mamãe Já era Ficou pra ficar Veio pra ficar É o que? Não, é a cidade de Lira Maravilhosa Agora aqui é a quentura do setor Você tá amando Eu sou o marido Não é a quentura do setor Aqui é quente Oi Oi, conversa Sempre pedi a Deus Pra que não coloque você nos infernos Porque lá é dez vezes mais quente que aqui Mas aqui é quentinho Ó, ó Ela vê Quente é nos infernos Peça a Deus pra não cair pra lá A perenda é maravilhosa O Brasil já tá chovendo Só tá chovendo É o que? É o que? Que é o tipo de gai, hein? O que é que faz o que? Morca, né? É, morca É, morca É o gai Eu se vi na bebida Aniversário, né? Aniversário lá É taxado que eu se vi na bebida Foi garoto que tava Ah Foi muito grato, hein? Foi muito grato Agora a senhora vai Vai ter a vingança Vai ter não Aí eu sei que não tem não Tem não Vai ter... Vai sair a vingança ainda Ali eu fui Se tá uma bebida pra menina Não, você só quis secar mais Foi Sem nada de intenção Bota um pílmulo no Instagram Se der uma asinha Já quer o sobrecuro Concordo Você tá bem desse jeito Só basta uma asinha, viu? Aí eu miserava aí É É o ciúme, Nolani Começou com 20 pessoas O pessoal da rádio aí Tá de parabéns Com a organização Mas olha agora Como é que tá E a banda, hein? E a banda Parou pra comer o x-tudo Todo mundo Porque começou com a catada Vamos acompanhar Para pagar Comer um peixinho com cucu Isso Para dar Ó aqui, ó meu peixinho Ó isso aqui O outro dia Fica no ar E chaga na peste Eu tô com 17% Tá? Eu tô com 17% Eu tô com 17% Gente, olha só Aqui na cidade Tá tendo a festa É da rádio, né? E aí Tá completando anos Né? Essa rádio De penetro E aí vai passar aqui O trio elétrico Tá tudo movimentado Ai, ele é o perfeito da cidade O trio vai passar por aqui É bem na esquina Aqui na casa do Evan Aí a gente veio aqui Só dar uma olhada, né? E olha só O tanto que tá cheio aqui Ó Lotado É, gente, demais Olha Aqui dá pra ver melhor Olha só O tanto de gente Ó Ó O Evan tá ali, ó Comprou a nossa cervejinha Porque tá calor E o trio tá vindo, gente Ali, ó Eita, boyzinha Obrigada Ó A gente aqui tá bem sentado Ó Gente Ó 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 Pode, pode, é Pode, pode Ó Ó Ó Ó Ó O povo tá tudo subindo Ó Ó O trio tá chegando Eita, menino Povo animado Eita, esposa do Evan Ó Ó Ó Aqui, ó Ó Boa Aqui é animado O que é isso? O que é isso? O que é isso?